O que? O que? Eu vou filmar! Hoje a gente vai fazer uma coisa mais interessante. Vamos fazer um sex. Aí vamos fazer um sexo. E como que você está? Do! Um, dois, três! 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 Uma fralda de camelo De bambu De bambu Copas que eu canto Eu não sei cantar Aprender não? Não